Olá, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. E o vídeo de agora é um FD de ficção em debate de sessão de anime especial de domingo, sessão de anime especial de domingo, e a continuação do domingo passado, e eu vou ter que... Bem, é uma coisa que eu não sei como elaborar direito, porque é o mesmo cenário, é o mesmo filme, é a mesma ideia, é a mesma lógica, só que eu tô pensando em como eu digo isso, reestruturando a minha cabeça. É uma complexidade muito grande nessa segunda parte, porque ela trata mais com a parte hardcore científica, mas de maneira não bem feita, de maneira mais pontual, assim, acredite através da afirmação da teoria, da teoria, da afirmação do conceito, e não da explicação do conceito. É, eu diria que o conceito não foi bem explicado, em resumo, né? Mas eu não posso dizer que tá ruim, mas também tem muita coisa complicada. Então, o filme da vez é o Kimi-wo Aishita Hittori no Boku-e, em inglês fica To me, the one who loved you. Para mim mesmo, é o eu que amou você, algo assim. Eu não sei direito como traduz isso, vou jogar no Google rapidão, peraí. É, não tenho certeza absoluta. A melhor tradução, eu tô num dia meio cansado, e eu não sei se eu vou conseguir explicar o filme direito. Traduz, filho. Ué, não vai traduzir não, ô Google? Tá de férias hoje? Ué, mas eu vou não traduzir. Que raiva. Agora foi, né? Deu um F5 aqui. Para mim, aquele que te amou. Para mim, aquele que te amou serve. Então, a lógica desse filme, é continuar, na verdade não é continuar. É contar a dimensão paterna do outro filme, que é o primeiro filme, que é o... Boku ga, a chita-sobete-mi-ki-mi-e. Que é, to ever you, I have loved before. A todos vocês que eu já amei antes, ou tenha amado alguma coisa do gênero, e a segunda, então... É, para você... É, para você, você não. Deu tradutor. Para mim, aquele que te amou. Então, um deles é... Um deles é... Direcionado ao amor externo, e o outro é direcionado a ambição egoísta interna, e ama. É um amor mais generoso, gentil de um lado, com um amor mais egoísta, e um tanto diferente de outro, né? Eu tô com a transsonora de fundo diferente também, porque o canal que eu uso para gravar a transsonora tá offline. Então eu peguei outro canal, então desculpa aí, ficou diferente a transsonora, né? Porque agora tá tendo rock, pós-rock no canal de fundo, né? Na transsonora de fundo. Espero que não esteja muito barulhento, porque é mais barulhento do que o normal isso. Mas, enfim, se tiver muito, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Mas espero que esteja dando para ouvir direito aí. É, então... Esse filme aqui, como eu disse, é a outra metade do outro. Na verdade, na verdade, eu acho que o outro é o começo. Não tem como eu não dizer que o outro é o começo, porque... Ele é mais coeso e consistente do que esse segundo filme. Esse segundo filme, ele literalmente, ele faz uma espécie de spin-off, apêndice, necessário para complementar os buracos do primeiro filme. Só que, por incrível que pareça, os buracos do primeiro filme são buracos tão bonitos, que não precisavam ser fechados. Sabe quando você percebe uma coisa ruim, mas que funciona? É tão bem feito no primeiro filme que você não precisa mexer. Aqui eles colocam a segunda metade para mexer e ampliar a primeira metade. O primeiro filme sozinho funciona. O segundo filme sozinho, não. Não. O segundo filme sozinho, sem o primeiro, ele não funcionaria. O primeiro filme, mesmo estando um pouco bamba aqui e ali, ele tem um conceito tão bem aplicado, tão bem desenvolvido, que ele é tão interessante. Já o segundo filme, ele tem o mesmo conceito, a mesma lógica, o mesmo cenário, só que ele perde completamente a intensidade. E é muito bom, a história é boa. A história é muito boa, mas ela perde a intensidade. E a intensidade do segundo filme derruba a intensidade do primeiro filme. Essa é a minha crítica. A intensidade do segundo derruba a intensidade do primeiro. Então, tem uma coisa também que o segundo complica. Os dubladores são tão ruins. Sério, primeira vez que eu falo isso, acho. Mas a dublagem dessa vez fez uma diferença. O dublador da Shiori, que é a protagonista do segundo filme, que agora é o seu nome, é tão fraquinha. Mas explicando o filme em si. E também falando das diferenças com o primeiro, do porquê que o segundo acaba não sendo tão bom quanto o primeiro, ou até enfraquecendo o primeiro, na verdade. Eu acho que os dois deveriam ser o mesmo filme, deveria ser uma junção. Só que pra ser uma junção, teria que ser muito bem feito, porque tem que ser um filme maior, né? Um filme maior, com mais tempo de tela, uma pegada mais bamboleada de um pro outro. E faria mais consistência. Como separar em duas histórias, não sei se é assim na novela também, acho que é. Mas separar em duas histórias que não dialogam muito, mas uma preenche a outra e ao mesmo tempo a segunda não funciona muito bem, ela quebra um pouco a primeira, sabe? Eu acho que a primeira história é muito melhor que a segunda. A primeira tem muito mais momentos, é uma história mais multifacetada, ela tem mais sacada, ela tem mais humor, ela tem mais carisma, ela tem um protagonista melhor. Os dois protagonistas são melhores na primeira, tanto masculino quanto feminino, e no caso aqui a Kazune e o Koyomi do primeiro filme são melhores, bem mais interessantes. Quanto a história de amor dos dois também é um... apesar de não ter toda a tragédia que tem a história do segundo, ela também é mais bonita, fora do primeiro filme. Tem umas coisas estranhas do primeiro filme que continuam estranhas, como o assassinato do filhozinho do Koyomi. No segundo não tem isso, mas também não tem como ter, né? É outra história. E, meu, indo agora pro filme, vai pro segundo filme, senão eu vou ficar enrolando muito. Vou gravar a tela também, senão você já viu, né? Então temos aqui, ó, Animelist, segundo filme. Uma nota até menor do que o primeiro, na verdade. Não, um pouquinho menor. Um pouquinho menor do que o primeiro, mas lançado também no mesmo mês, no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, né? No mesmo dia, o filme que lançou no mesmo dia. É realmente um filme gêmeo, não tem como negar. Um depende do outro, mas, como eu disse, eu acho que o primeiro sobrevive sem o segundo, o segundo não sobrevive sem o primeiro, tá? Eu acho o segundo forçado, mal feito e mal balanceado e pouco interessante em vários pontos, tá? Mas a história do segundo é a seguinte, ó. Temos, então, a história do Koyomi e da Shiori se conhecendo. O Koyomi paterno, né? O mundo paterno. Lembrando que o Koyomi protagonista do primeiro filme era o Koyomi do mundo materno. O Koyomi do mundo paterno, ele tem outras perspectivas de vida. E a vida do Koyomi paterno é muito mais vinculada à ciência e à explicação do universo de ficção científica do filme. Aquilo que faz falta pra caramba, que é os detalhes da explicação de ficção científica no primeiro filme, no segundo é explicado, mas no segundo não é o suficiente. Eles não conseguem fazer a explicação científica ficar interessante no segundo filme. ao contrário do primeiro, que é mais misterioso, mas fica mais interessante. No segundo filme fica embolado. Estranho. Nem eu entendi direito, eu vou tentar explicar de um modo mais específico aqui, consertando algumas coisas do primeiro filme, consertando umas falhas no sentido de falta de informação do primeiro filme. mas essa ideia do Koyomi do mundo paterno que está vinculado à carreira do pai, que é o laboratório de pesquisa do elemento imaginário. O elemento imaginário sendo a característica literalmente da memória e personalidade, a alma do ser humano e apenas o conteúdo do corpo físico. E esse conteúdo do corpo físico é exatamente a única coisa que transmigra entre dimensões. Objetos não transmigram entre dimensões. Transmigram entre dimensões, segundo as regras restritas do que o filme dá a entender, são almas, são memórias, são personalidades, são identidades. É o que dá a entender no filme. E não explica direito mais do que isso. Então, nesse segundo filme, você tem todo o mundo do Koyomi paterno. E o Koyomi paterno já é explicado o que é o elemento imaginário. Aí ele explica, tem uma bolha no fundo do oceano, essa bolha vai subindo, 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 é como se fosse do passado ao futuro. A superfície do oceano seria o futuro, nunca alcançado, o processo de subir até a superfície é o presente e o fundo do oceano é o passado. A cada vez que essa bolha vai subindo, subindo, subindo no presente, ela vai ir fragmentando. A bolha gigante se fragmenta e vai expandindo e fragmentando. Cada bolha do passado para o presente, ela vai expandindo, ela vai expandindo, expandindo e fragmenta. Aí cada pedaço que fragmenta, expande, expande, expande e fragmenta. Então é como se fosse uma inflação de universos. O universo expande e fragmenta, micro-universos expandem e fragmentam, micro-universos expandem e fragmentam. E essa é a divisão chamada de elemento imaginário e de teia da dimensionalidade. Teia da dimensionalidade é nada mais do que isso. A cada segmentação de universos, de expansão e micro-bolhas, temos várias segmentações do universo humano. E aí temos a teia da existência complexa. Dentro de cada bolha que vai subindo do passado para o futuro, no presente, que está no presente, vai subindo do passado para o futuro, temos micro-bolhas, infinitas micro-bolhas. E essas micro-bolhas nada mais são do que as consciências internas da bolha maior. E essas consciências são nada mais, nada menos do que a alma dos humanos. Ou a mente dos humanos, algo do gênero. E essas consciências micro-bolhas conseguem migrar de uma bolha para outra. Quanto mais próximo for a bolha, mais fácil é você migrar e mais sincronia você tem. Aí tem um exemplo lá. Digamos que está num belo dia e você perdeu um objeto e não encontra esse objeto. Aí daqui duas horas você encontra o objeto. e estava num lugar onde você tinha deixado. A explicação é alguém tomou a sua consciência, usou o objeto, devolveu o objeto para o lugar e quando voltou o lapso de consciência você encontra o objeto de novo. Nem perceber que trocou de consciência. Trocou de corpo. E nesse segundo filme explica literalmente que toda vez que você troca de corpo, você troca de corpo mesmo. Duas identidades trocam de corpo. A identidade do mundo paterno do Konyomi vai para o mundo materno e a identidade do mundo materno vai para o mundo paterno que era a teoria que eu tinha inventado no primeiro filme e ela é comprovada agora. Então toda vez que você troca de consciência, a microbolha de um grande aglomerado de existência vai habitar a microbolha, visitar a microbolha de outro grande aglomerado de existência paralelo a ela. quanto mais próximo está no tempo e espaço, mais fácil e sincrônico está a locomoção de um para o outro. Quanto mais distante, mais distante. E aí a vibe desse filme, como a gente já comentado no outro review, é você acompanhar então o Konyomi e a Shiori se conhecendo, né? Mostra o passado deles, como é que eles se conheceram, como eles se divertiram na adolescência, a relação afetiva dos dois. E vai indo, um slice of life morno pra caramba. Sim, a Shiori não é carismática, o Konyomi não é carismático, não é que nem a... a outra aqui, peraí. Vou pegar o nome, eu esqueci daqui. O nome da outra. É, Kazuni. A Kazuni é muito melhor que a Shiori em vários sentidos. E a Shiori não é a Kazuni, a Shiori não leva nas costas o anime. A Shiori é uma menina bobinha, fofinha, gente boa, que é Sameroy, a heroína da Justiça, quer fazer o bem, gosta de coisas legais e quer ajudar as pessoas sem que as pessoas saibam quem ela é. E o Konyomi é um cara meio... deslocado. O Konyomi paterno é muito mais deslocado que o Konyomi materno. O Konyomi materno é fofinho, e o Konyomi é fofinho e meio egoísta, meio cético, centrado. O Konyomi paterno é mais... amoroso, é mais afetivo, mas ao mesmo tempo é mais... sei lá... eu diria até meio cansativo, ele não é uma pessoa muito agradável. Tá? Mas, de tudo modo, eles vão lá, tem um relacionamento, blá 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 blá, vai avançando as teorias de mundo de elemento imaginário, os pais e a mãe dele vai pesquisando, o pai dele vai pesquisando elemento imaginário, você descobre que a mãe da Shiori é a diretora do instituto, aí o pai do Konyomi e a mãe da Shiori falam para os dois que vão casar. o pai já é divorciado, obviamente, a mãe dela também é divorciada, falam que eles se apaixonaram e vão casar entre eles. E daí, o Konyomi e a Shiori tem a genial ideia de fugir. Fugir porque eles não querem ser irmãos, porque eles não querem ser irmãos para não ter problema, porque eles se declaram um para o outro. Nesse momento, onde eles percebem que eles não vão poder mais ser afetivos, afetivos no sentido de engatar um relacionamento afetivo mesmo, amoroso, afetivo. Eles entram em crise e aí eles querem fugir para ter um relacionamento afetivo, não quero ser irmão seu. Ela não quer ser irmã dele, ele não quer ser irmão dela. Mas na verdade, na verdade, não precisava, porque o pai dele fala depois que não tem problema nenhum, eles não vão ser irmãos de verdade, eles podem ter relacionamento afetivo mesmo estando dentro de um casamento onde eles, teoricamente, são irmãos. pode, tá? Pode. Mas enfim, de todo modo. A Shizune mostra ela conhecendo, primeira vez que ela viu o Koyomi na vida, que foi quando ele foi passear com o cachorro, se eu não me engano. A Shizune que stalkeia o Koyomi, ela tem sempre um sentimento latente com ele de competição, porque ele é intelectualmente muito bom, ele é muito inteligente e ela acha ele muito distante. mas voltando agora para a Shiori. A Shiori, ela, nessa vibe de quero manter um relacionamento com você, beleza, eles vão lá, eles fazem experimentos de troca de corpo, de troca de dimensão e é descoberto uma coisa muito importante, que não é bem explicado no outro filme, que o próprio Koyomi tem facilidade para transmigrar de dimensões. por que ele tem facilidade? Porque ele é um elemento imaginário que é instável. Por que ele é instável? Porque ele começa a ficar com uma... Tem um nome para isso, falaram lá no anime, esqueci. Ele começa a ter uma explosão de energia, alguma coisa do gênero, onde ele fica tão instável a ponto dele puff. Ele cai em outro universo. e ele consegue controlar relativamente isso. Ele consegue cair em universos onde ele imagina que quer, com muita força, com muita ênfase, ele vai lá, flutua, fica instável e ele automaticamente faz um shift temporal ou shift elemental, na verdade. Ele troca a mente dele com outro Koyomi de outro universo paralelo. Ele tem essa característica, essa potencialidade. Mas que ele não é o único que tem essa característica, essa potencialidade. A Shiori também tem. Ambos tem. A Shiori não sabia disso. Ele não sabia também que ele tinha. Ele sabia que ele conseguia fazer isso. Eles testam, né, dentro do tubo de ensaio, ele consegue trocar de corpo. Tanto é que aquela troca onde ele vai visitar o avô dele, é ele que faz a troca, não é o Koyomi do mundo materno que escolhe trocar. É o Koyomi do mundo paterno que perdeu o cachorro e quer ver o cachorro de novo, que acaba indo para o mundo materno e descobre que no mundo materno o cachorro está vivo. Só que ele descobre que no mundo materno o avô não está vivo. E aí ele entra em desespero. Ele chora a noite inteira. Ele conseguiu fazer a troca. Quem comandou a troca de mundos não foi o Koyomi do mundo materno, foi o Koyomi do mundo paterno. Ele que foi visitar o mundo do Koyomi materno, tá? Isso é importante, ligando outro filme com esse. E uma outra coisa que também é importante é que ele começa a fazer isso de propósito, só que daí ele fala para a Shiori e quando ele descobre que os pais deles vão casar, eles fazem uma fuga inicialmente dentro da cidade. Aí eles percebem que não faz sentido que não vai dar lugar nenhum, né? Porque eles são duas crianças andando a esmo por uma cidade à toa, né? Dando de adolescente perdido. Aí eles resolvem fugir para um mundo onde os pais deles não estejam separados. Para que eles não fossem irmãos. onde a mãe dele tivesse casado com o pai dele e a mãe da Shiori tivesse casado com a mãe da Shiori. Mãe biológica, né? E eles vão fazer essa jornada juntos. E eles entram no tubo de ensaio e conseguem fazer essa jornada. Não porque o experimento funciona porque o tubo de ensaio funciona. Mas porque eles têm essa potência individual de, através da imaginação, transmigrar de corpo e de dimensão. E o pior de tudo é que eles são bem-sucedidos. Os dois, ao mesmo tempo, são bem-sucedidos e ambos vão para uma dimensão onde a mãe e o pai da Shiori estão casadas um com o outro, biológicos, e a mãe e o pai biológicos do Koyomi estão casados um com o outro. Só que essa dimensão para onde eles vão é a dimensão onde a Shiori está num cruzamento, ela corre no cruzamento para alcançar os pais e um carro perdido atravessa o farol, não é culpa dela, atravessa o farol e atropela ela. Quando o carro atropela ela e o corpo da Shiori nesse mundo onde ela estava visitando morre, e ela morre mesmo, a Shiori desse mundo vai a óbito imediatamente depois do atropelamento, a Shiori que estava no corpo emprestado da Shiori do mundo paterno, a que estava ali emprestando o corpo forçadamente, porque foi puxada para ali, ela volta para o corpo dela dessa dimensão onde, digamos, dimensão neutra onde os pais não separaram-se e ela morre, ela morre junto do corpo dela. É tipo uma morte muito brutal porque você foi sequestrada dois segundos antes de morrer e depois você volta para o corpo e você já morre. Então a Shiori, essa Shiori sequestrada, essa Shiori do mundo sem separação vem para a morte. Já a Shiori que estava emprestando o corpo, quando ela vai voltar para o mundo paterno, dá um problema que não é bem devido à cúpula, à máquina, nem nada, que nem a minha teoria anterior, mas é devido simplesmente a um colapso de partícula. A partícula elemental dela colapsa e entra num conflito que eu não entendi ao certo, isso eu não entendi direito mesmo, porque a explicação de ficção científica do filme é muito estéreo, muito rasa e não é muito bem explicada, explicitada, não é hardcore muito explicada. Então tem muita coisa que eu fiquei boiando, essa é uma delas, mas pelo que dá para entender e a teoria que você vai criar é que ela tentou voltar para o corpo dela, mas na verdade ela nem conseguiu, ela ficou presa no cruzamento como fantasma, só que não foi ela apenas que ficou presa no cruzamento, dá a entender que a possibilidade da Shiori existir em vários mundos foi obliterada. E por que foi obliterada? De acordo com o final do filme, ela entrou em emaranhamento quântico com o elemento imaginário do Koyomi e esse emaranhamento quântico que ela ficou presa junto ao mundo imaginário do Koyomi fez ela perder a capacidade de voltar para o corpo físico dela e fez ela ficar presa no local onde ela estava habitando, no local da morte dela, da perda do corpo físico emprestado. Essa perda do corpo físico emprestado não acontece apenas na dimensão paterna e na dimensão onde os pais não estavam separados acontece em todas as dimensões. Aí o Koyomi como ele é um viajante dimensional por natureza ele fica viajando para vários Koyomi de várias dimensões e ele enxerga a Shiori em todas as dimensões. Ele encontra ela em todas as vias expressas. Só que em todas as vias expressas ele conversa com ela uma vez ou outra e uma vez que ele conversa com ela na via expressa que é a via do farol ele conversa com ela de verdade leva informações e tal e aí ele volta para a dimensão dele dimensão paterna e quando ele vai conversar com a Shiori da dimensão paterna a Shiori da dimensão paterna lembra da conversa que ele teve na outra dimensão com o outro Koyomi com a Shiori dessa outra dimensão e aí ele percebe uma coisa fundamental todas as Shioris de todas as dimensões de todos os cruzamentos são a mesma Shiori elas são a mesma Shiori porque elas são a mesma Shiori porque a Shiori não está no cruzamento a Shiori está emaranhada na alma dele no elemento imaginário dele e corta daqui que já gravei demais na tela isso é interessantíssimo isso é interessantíssimo ela ficou emaranhada na alma dele ela ficou presa na alma dele e ela está amaldiçoada durante décadas naquele cruzamento porque ela não pode sair para lugar nenhum com o corpo dela aliás o corpo do mundo paterno dela ele entra em colapso entra em coma é mantido artificialmente por alguns anos mas ela vem morrer também ela morre no mundo paterno fisicamente e morreu também no cruzamento no acidente de carro e as outras Shioris pelo que você entende elas foram colapsadas em possibilidade não existe mais Shiori nos mundos onde o Koyomi paterno consegue trocar e fazer shift e tem uma abrangência o shift ele não é infinito ele tem uma abrangência não sei até onde ele vai mas ele tem uma abrangência nos mundos onde o Koyomi paterno consegue fazer shift de dimensão a Shiori não existe ele matou a existência dela em várias dimensões isso é interessante ele matou a existência dela porque ela está emaranhada junto a ele porque ela está emaranhada junto a ele porque o poder dele talvez o poder dele de shift de dimensão seja maior do que o dela então a culpa entre aspas é bastante dele em relação a isso e aí mostra toda a história dele assim como no primeiro filme de cientista ele nem vai fazer o com faculdade ele vai do ensino médio direto pra pesquisa no laboratório da mãe da mãe adotiva e do pai a mãe adotiva que é a diretora o pai dele casa mesmo com a diretora e ele vai lá direto pro laboratório e vira um pesquisador e ele pesquisa desde sempre desde o colegial de maneira afincada assim ao ponto extremo ele vira um gênio ele faz inovações incríveis na área de pesquisa do elemento imaginário e ele descobre várias coisas e depois vem a Nozomi peraí quando né depois vem a Kazuni a Kazuni ela era colega de escola dele apaixonada por ele ele vai embora ele vai pro caminho dele pro laboratório ela faz faculdade faz doutorado depois ela volta ela volta a perseguir ele porque ele é genial ele consegue fazer descoberta sem ter feito faculdade ela fica puta com ele ela fala esse maldito aqui não vai passar a perna em mim não e ela volta pra perseguir ele só que nisso ela vira assistente dele ela força uma assistência ali e se descobre que ela também tem um pouquinho só um pouquinho de digamos como é que é afinidade com essa troca de dimensão a própria Kazuni também tem uma afinidade mínima tanto que ela vê a Shiori de vez em quando é o fantasma do cruzamento que algumas pessoas conseguem ver são pessoas que tem essa afinidade e a própria Kazuni consegue ver de vez em quando borrão ou mesmo um pouco mais nítido muito raramente mas vê e o que acontece acontece que ele conta pra ela toda a história dele e ela por amar ele de verdade sacrifica a vida dela na pesquisa pra ajudar ele a resgatar a Shiori do mundo imaginário e aí como é que se resgata a Shiori do mundo imaginário e aí o negócio fica punk e é difícil de entender é entropia reversa é voltar no tempo como é que você volta no tempo nesse cenário você tem que conseguir assim como o refrigerante que tem uma viscosidade a bolha tem uma viscosidade menor tem uma densidade maior do que a viscosidade do refrigerante aí a bolha ela consegue descer o refrigerante porque a viscosidade do refrigerante é menor do que a bolha a densidade da bolha então o que o Cunhomi tem que fazer ele tem que aumentar a densidade do elemento imaginário dele ele tem que diminuir a viscosidade do contexto é digamos temporal energético e ele tem que fazer a entropia reverter e o elemento imaginário dele descer até o ponto onde ele se desconecte completamente da Shiori onde ele e a Shiori nunca tenham se conhecido quando ele conseguir se desconectar completamente da Shiori no antigo passado ele vai resetar a personalidade dele mesmo e dela vai resetar ele vai apagar a memória e a personalidade de ambos ele vai obliterar a vida conjunta de ambos para libertar ela da maldição do cruzamento não sabemos o que aconteceria com a Shiori se o Cunhomi morresse Cunhomi paterno porque se o Cunhomi paterno morrer talvez ainda não fique mais emaranhada na alma dele no elemento imaginário dele talvez ela fosse libertada essa é uma coisa que eu não entendi do filme e não entendi mesmo uma outra coisa possível é que depois que ele vai de novo juntando a causalidade até o ponto central que é o nó da causalidade inicial da entropia inicial onde eles não se conheciam e se ele tem um universo onde nenhum dos dois se conheciam ele não vai fazer o colapso do emaranhamento elemental imaginário com ela se ele não colapsar o emaranhamento elemental de mundo imaginário de elemento imaginário da alma dos dois de elemento imaginário dos dois ele não prende ela em todas as dimensões possíveis e ele não vai escravizá-la no cruzamento em todas as potências e possibilidades dela e ele liberta todas as todas as Shioris de todos os faróis de todas as dimensões então lógico que é essa só que pra isso ele tem que sacrificar a vida o amor o afeto e tudo que ele teve com ela e ele sacrifica ele sacrifica e quem ajuda ele a sacrificar é a Kazune do mundo paterno cometendo um assassinato porque ele vai morrer nesse processo ele é obrigado a morrer porque ele é obrigado a morrer eu não entendi muito bem mas tudo aquilo que eu falei dele trocar com o com o com o Yomi do com o Yomi não é com o Yomi com o Yomi do mundo materno e encontrar a Shiori no cruzamento é ficar ambíguo ambíguo eu não entendi como é que funciona isso eu acho que tem a ver mas não tem a ver ao mesmo tempo tem sim a ver porque ele encontra de fato ela através do Yomi do mundo materno é digamos um fragmento do elemento imaginário do Yomi paterno encontra como combinado ele combina com a Shiori que vai encontrar ela em tal dato daqui tal momento em tal lugar com ela no semáforo ali na faixa de pedestre e ele encontra isso usando como ponte o Koyomi do mundo materno ele usa ele de ponte e depois tem o desfecho que nada mais é do que o Koyomi do mundo materno velhão já com a beira da morte encontrando a Shiori do mundo materno que ele nunca tinha visto na vida teoricamente nunca tinha visto só tinha visto uma vez mas ele ignora essa parte é e ela ajuda ele e ela mostra uma coisa muito engraçada que é ela não preciso falar meu nome para você porque a gente só está de passagem eu não sou importante e vai embora e tal é a mesma lógica que ela usou no romance dela com o Koyomi do mundo paterno e querendo ser uma salvadora de vidas é uma pessoa gentil isso é interessante essa parte interessante mas ao mesmo tempo fica estranho porque ele resetou todas as Shioris se ele resetou todas as Shioris quer dizer que todas nasceram em possibilidade de novo ele resetou o universo o Koyomi na prática ele resetou os universos desde a amarra inicial e praticamente ele salvou o universo materno onde é o universo onde ele não era casado com a Shiori onde ele não era vinculado com ela o universo materno ele é casado com a com a Kazune e é apenas com a Kazune a Kazune é o universo o lado do universo o lado das dimensões onde a Kazune prepondera e todas as Kazunes são amadas pelo Koyomi esse é o filme primeiro no filme segundo é o filme paterno que tem o único Koyomi que amou a Shiori mas a Shiori ela se tornou ela substituiu todas as Shioris de todas as dimensões quando ela colapsou e emaranhou com a alma dele e nessa substituição ele é o único que ama apenas ela porque só existe ela só existe uma uma Shiori a Shiori colapsou todas as outras e ele resgata essa Shiori que colapsou todas as outras sem querer no emaranhamento de almas dele com ela desemaranha as almas apaga completamente a história de amor dos dois mas liberta ela do mundo paterno ou seja ele sacrifica tudo o que ele fez para libertá-la e ela não queria ela não queria ser libertada mas ela acaba aceitando e ao mesmo tempo mostra ele se encontrando nesse momento através do Koyomi materno apenas um instante dois segundinhos no tráfego onde ele vai dar um oi para ela que fica meio fantástico essa parte não fica muito coerente mas ele vai dar um oi para ela porque é uma promessa que ele fez e é isso o Koyomi do mundo paterno ele apaga a si mesmo ele apaga a si mesmo da história ele apaga a memória e a identidade dele ele apaga a própria Shiori da história até aquele momento ele reseta tudo até o grau zero de conhecimento e ele salva ela do do emaranhamento do emaranhamento de almas e daí eu não sei o que acontece eu não sei eu não sei como é como mostra a Shiori no mundo materno a gente sabe que ela existe no mundo materno mas a gente não sabe se ela existe no mundo paterno mais ou como ela existe no mundo paterno ou o que aconteceu com a história do Koyomi e da Kazuni ou o avanço científico que ele teve no mundo paterno não sei o que aconteceu não sei se ele vai perder tudo isso não sei se o filme é um grande reboot da história tipo tudo que ele alcançou na vida dele que foi uma perseguição desvairada para libertar a Shiori ele consegue mas ele perde tudo o processo aparentemente ele perde tudo o processo de acordo com o que eu entendi ou seja é interessantíssimo é bonito porque lindo porque ele sacrifica tudo tudo absolutamente tudo pela Shiori tudo mesmo incrível isso é incrível agora ou o filme em si ou o filme em si a estrutura do filme ou como ele ele dá uma roubada da parte do primeiro filme que é apresentando o mundo materno e a história do coelhom e do mundo materno uma pequena roubada pega uns pedaços ali apresenta uns negócios flashbacks sei lá o que é bem ruchado a qualidade geral do segundo filme é fraca ela não é tão boa não é ruim nem nada mas é bem mais fraca que a primeira parte e ela perde a intensidade perde a capacidade de ela fracassa ela fracassa em alguns pontos a história como eu disse aqui não fracassa como um todo mas a segunda parte ela fracassa em alguns momentos de direção de condução de apresentação atuação de dublagem também não cola muito a intensidade fica meio opaca talvez eu já sabia a história também tem isso também que eu já sabia a história a explicação científica fica meio torta não fica muito boa apesar de eu acho que é legal interessante a ideia a parte de romance se a parte de grande drama do amor e o culto ao amor ficar muito mais fraca é a do primeiro e não deveria ficar mais fraca que a do primeiro porque é muito mais triste a do segundo a parte é muito mais pesado mas ao mesmo tempo não tem a mesma intensidade então é uma coisa extremamente potente mas extremamente mal aplicada sabe é meio torto assim não consegue chegar no seu êxito mas dá dó e dá dó por causa disso agora os dois juntos o segundo atrapalha um pouco o primeiro o segundo atrapalha um pouco o primeiro o primeiro se sustenta quase sozinho o primeiro filme a segunda história sozinha não se sustenta direito mas muito mal seria legal interconectar as duas e fazer um bem bolado mas não foi feito isso eu gosto muito da Kazune a Kazune é a melhor personagem assim que tem no filme a Shiori não ganha não sei se é por causa da dubladora mas é no novel eu não sei como é mas a Shiori não consegue convencer muito ela é meio sem graça ela e você já sabe a história inteira do segundo então você meio que fica meio fica uma relação meio estranha sabe não tem como ver o segundo filme antes do primeiro porque ficaria estranho demais é que ver realmente o primeiro outro não o Kimi o Boku primeiro porque se você ver o Kimi vai dar problema Boku Ga Boku Ga é melhor ver primeiro eu acho eu acho que é melhor ver primeiro é com a certeza mas pessoalmente falando eu acho que o segundo filme ele mais atrapalha do que ajuda em alguns pontos mas a parte de ficção científica ele dá um puta de um Erg ao mesmo tempo que é um Erg muito show não mostra mas não explica né show e não explica ele mostra e não explica mostra e não explica então a explicação é muito tênue e essa explicação muito tênue deixa o filme muito irritante em alguns pontos e como a dramaticidade não convence tanto e como o filme ele é meio torto no sentido de condução então o filme fica estranho ficou uma pena porque eu amei o primeiro filme e agora eu fico com sentimentos ambíguos em relação à história como um todo porque os dois são juntos não dá pra separar mais as coisas tem que considerar os dois juntos então ele me fez piorar a minha visão e a minha e a minha o meu deslumbre pelo primeiro filme ele prejudicou a minha visão em geral esse segundo ele me deixou um pouco mais negativo quanto a obra o que é uma experiência de telespectador interessante como telespectador eu acho uma experiência extremamente interessante mas é um pouco frustrante é um pouco frustrante espero ter explicado razoavelmente bem já deu mais 40 minutos de filme o primeiro também deu 40 desculpa aí me expandi demais os dois filmes dão muita coisa pra debater e é bem legal de conversar é muito legal de conversar sobre essas ideias acabei expondo o filme inteiro aqui de novo perdão por isso as pessoas acabam por aqui um review um pouquinho mais curto só que o outro vejo esses filmes eu acho que vale a pena tenho opinião sobre eles discordem de mim ou concordem sei lá vejo aí com a própria opinião de vocês eu tive sentimentos ambíguos com esse segundo filme um pouco frustrante na verdade mas ao mesmo tempo muito triste eu tô muito triste porque o filme é muito triste é muito triste então por ser triste e o segundo filme é só tragédia o primeiro não é tão tragédia assim o primeiro é agridoce o segundo não o segundo é tragédia mesmo e ele não tem múltiplos múltiplos segmentos o primeiro tem várias fases o segundo ele não tem fase não ele é um pouco na veia assim ele é um tema só é monotemático praticamente eu tenho essas características também ele é mais cansativo nesse sentido também mas é isso galera desculpa aí me estendi demais vejo esses filmes são interessantes novas interessantes histórias interessantes ficção científica usada de maneira interessante no primeiro eu acho mais entrelaçado eu acho mais bem feito mas tem que ver os dois não tem como não ver o segundo tem que ver os dois mesmo que o segundo eu acho um pouquinho mais complicado tem que ver os dois tem que ver o segundo também então vejam o segundo eu acho que é melhor ver primeiro o Bokugá e depois o segundo o Kimi ou alguma coisa mas vejam aí na hora que vocês acharem melhor também não sei se eles escolhem beleza então é isso valeu desculpa aí até mais até a próxima falou e grato tchau tchau A CIDADE NO BRASIL